O preço do gás de cozinha está mais caro e os consumidores se equilibram para economizar nessa temporada. E olha, não é só isso não, viu? O café e o pãozinho também já estão com valores bem mais altos. Esse é um dos destaques do Jornal da Sete, que mostra ainda. Polícia trabalha contra a ação de criminosos em agências bancárias de Minas. E mais, um patrimônio dos mineiros vai ganhar documentário. É o Complexo Arquitetônico da Pampulha. Sábado, 2 de abril, o Jornal da Sete já está no ar. Fique com a gente! Oi, pessoal! Boa noite para você que está em casa. Hashtag sabador, hashtag com a TV alterosa. Ah, que trembão! Como é bom contar com a sua companhia nesse sabadão. Já quero pedir o seguinte, o pessoal da TV foi para um rápido intervalo. E eu quero que vocês que estão aqui nas redes sociais, que vocês coloquem para mim o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão acompanhando o nosso Jornal da Sete. Para que eu possa mandar aquele abraço, para que eu possa falar o nome da sua cidade e para eu saber até onde o nosso jornal está chegando. Fica comigo, o jornal está só começando. Vamos voltar no intervalo. Bora lá! Opa! Boa noite para você que está em casa. Agora sim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Jornal da Sete, edição de sábado. Olha, nós ficamos juntos de segunda a sexta e hoje eu não ia te abandonar de jeito nenhum. Desde já, muito obrigado por escolher a TV alterosa. Mais um dia com muita informação e muita notícia aqui no Jornal da Sete. Olha, o preço do gás de cozinha está mais caro e os consumidores estão fazendo malabarismo para não ficar sem o botijão cheio em casa. Está difícil. Olha só. E agora para cozinhar, como é que faz? É fogão de lenha. Ótima alternativa, já que na casa dela moram seis pessoas. Nas ruas, o preço do botijão não tem agradado os consumidores. Uma vergonha, né? Porque a gente luta para ter o dinheiro, o salário, está baixo e as coisas super altas. Esse é o gás, tá tudo difícil, tá tudo caro mesmo, não tem jeito não. O botijão normal de 13 quilos nessa revendedora no bairro Santa Mônica, região de Venda Nova, é vendido por 127 reais. Mas tem 15 reais de desconto para quem buscar aqui. O proprietário lamenta os altos preços. Aí todo mundo acha caro, porque, poxa, estava com 100 reais aqui agora e eu ia fazer feira, mas agora o gás acabou. Eu faço a feira ou eu compro gás? Você parcela em até quantas vezes? Seis vezes, até mesmo porque para ajudar o cliente nessa situação. Para a dona de casa não ter aquela surpresa de quando o gás acabar, aqui nesse comércio, nessa revenda de gás, é possível, além de parcelar em até seis vezes o botijão, eles têm um cadastro aqui, olha só, com o nome das pessoas que já fizeram pelo menos três compras. Porque ele não avisa o dia que ele vai acabar. Então a gente tem um sistema aqui, os clientes que já são fidelizados, que a Ana Paula liga para os clientes e fala, olha, seu gás deve acabar nos próximos cinco dias. E a pessoa já vai se programando. A Petrobras subiu em 16% o gás para as distribuidoras no dia 11 de março. E é claro que a venda final acompanhou. Segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro, o botijão normal de 13 quilos pode ser encontrado com entrega entre 110 reais e 149 reais. Uma variação de 43%. Olha, que situação, né? A gente tem certeza que os revendedores, claro que eles não querem o preço nessa altura, gente. Eles querem vender. E para vender, o preço tem que estar bom. Quando o preço está muito caro, as pessoas buscam alternativas. Gente começando a utilizar o fogão alheia em casa, gente buscando outras formas para cozinhar, para economizar o gás de cozinha. Portanto, o que nós precisamos bater é nos governantes para poder abaixar o preço. E não é só do gás, não. Uma série de coisas tiveram aumentos de preço nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Está muito difícil, está muito complicado. Pensa, cozinhar é o que a gente mais precisa em casa. Todo mundo cozinha em casa. Vai cozinhar um feijão, um arroz, fazer uma carne. Todo mundo precisa. E nem isso a gente consegue fazer em paz. Porque a cada dia o botijão de gás está mais caro. E aí as revendedoras vão fazendo promoções para tentar driblar, para tentar trazer os clientes. Mas nem isso está adiantando, viu? Infelizmente. E o preço do café e do pãozinho também está preocupando os clientes. Olha, já doeu no bolso de todo mundo, viu? Olha só. Ô Ana, o que você está levando aí hoje? Hoje eu estou levando um pão de queijo e um cafezinho com leite. O que você está percebendo aí dos valores? Está mais caro, né? O pão de queijo aumentou mais caro. As coisas ficam mais difíceis, né? Assim como a Ana, muita gente também percebeu o aumento dos itens básicos para o café da manhã. Na compra do pó de café no mercado, essas coisas, realmente estamos sofrendo aí com uma variação de preço grande, né? Tudo mais caro. Tudo, tudo. Vai deixar de tomar um cafezinho também não tem como. Não tem como, senão como é que a gente vai ficar em pé? Um simples café da manhã aqui em Belo Horizonte está mais caro. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro revelou que o café comum, como esse aqui, tem uma variação de quase 100%. Ele pode ser encontrado nas padarias entre R$ 1,00 e R$ 1,95. Agora, o café com leite, esse sim virou um artigo de luxo. Ele pode ser encontrado entre R$ 1,60 em até R$ 3,95. Uma variação de 160%. Mas o cafezinho sem nada para comer não dá, né? Só que o acompanhamento também está mais caro. O pão com manteiga, por exemplo, pode custar de R$ 1,99 a R$ 2,50. Diferença de 25%. Já o pão de queijo, entre R$ 2,00 e R$ 3,98. Quase 100% na variação. Esse gerente de padaria lamenta que um dos motivos do aumento tem relação direta com o valor da matéria-prima, que também ficou mais cara. A farinha alta do café, tudo influi no aumento de preço. O aumento de quanto nessas últimas semanas, esses últimos dias? 10%, 20% no máximo. Isso influi muito na quantidade que a gente comprar também. Está comprando um pouco menos. Vai um pão com manteiga, outro dia um pão com queijo, outro dia um misto também. E vai variando. É o jeito, né? É o jeito. Ou fica sem tomar café da manhã? Não dá, não. Tem duas escolhas, duas opções, né? Ou toma o café ou fica com fome. E como que fala para o mineiro que o café e o pão de queijo está mais caro? É covardia falar isso para a gente. A coisa que a gente mais gosta é o cafezinho e o pão de queijo. Vocês perceberam que nas duas reportagens que a gente trouxe até agora, o Jornal da Sete deste sábado, mostra o problema, o sufoco do brasileiro, do mineiro, do sul mineiro. De você que está aí na sua cidade, eu tenho certeza que você que está assistindo a essa reportagem, o jornal, você já se identificou com isso. Você já se identificou com o preço do gás lá nas alturas. Você já foi ao supermercado comprar um pote de café ou foi até uma padaria tomar o cafezinho e viu que está mais caro. Já foi comprar o pãozinho de sal, o pãozinho francês que a gente tanto gosta e viu que ele também está mais caro. E o famoso pão de queijo. Está difícil. Estamos pagando impostos altos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Está difícil. Precisamos frear isso aí, senão onde a gente vai parar? Essa é a pergunta. E olha, mudando de assunto, a polícia fechou o cerco contra a ação de bandidos em agências bancárias. No Centro-Oeste, a ação de ladrões foi frustrada pelos militares. Ainda bem. Olha só. Os três assaltantes renderam quatro funcionários quando eles chegavam para trabalhar. Tinha uma estrada verde parada ali, desde cedo, aguardando já ali. E o pessoal do banco chegou e já entraram para dentro do banco e já fizeram o assalto. A polícia militar não quis gravar a entrevista, mas contou que a intenção dos criminosos era roubar dinheiro e a arma do vigia, que ainda estava no cofre. Só que um dos bandidos recebeu uma ligação de um quarto integrante do grupo, dando informações sobre a aproximação de viaturas da PM. Por isso, eles fugiram sem levar nada. Policiais fizeram buscas em bairros próximos e também na zona rural. Imagens das câmeras de segurança serão analisadas na tentativa de identificar os assaltantes. Moradores cobram a volta do posto da PM em Ermida. Antigamente tinha um destacamento de polícia, hoje não tem mais. Aconteceu alguma coisa, tem que ter polícia lá de Divinópolis para cá, para tentar assinar esse coelho. Aqui já é grande, tem muito comércio, banco, casa batete, supermercado, posto de combustível. Olha, a polícia fechando o cerco em várias cidades, a reportagem é lá de Divinópolis, no centro-oeste aqui do nosso estado. Minha querida Divinópolis, sou de lá e fico muito triste em ver que isso está acontecendo também lá, aliás, que está acontecendo em todas as cidades. Agora, a polícia precisa gravar entrevista, né, para orientar, para alertar, para poder dar dicas de segurança para a população. Isso é muito importante, porque aí também qualquer ajuda da população é bem-vinda. Se o povo percebe que tem uma movimentação errada, as pessoas precisam chamar a polícia, orientar. Olha, tem gente aqui na redondeza do banco, tem gente armada, tem gente olhando muito, tem veículos com placas de outras cidades. Então é importante passar essas orientações para a população. O trabalho que a Polícia Militar de Minas faz é incrível. A polícia consegue se antecipar em muitos dos crimes e a gente fica muito feliz por isso. Claro que a gente se sente protegido, mesmo que a bandidagem esteja cada vez mais organizada. Triste também. E olha só que curioso. A polícia apreendeu em Minas pés de maconha gigantes. E a cena surpreendeu até mesmo os militares. Olha só. Os dois grandes pés de maconha estavam no quintal da casa onde mora Ronan Alves, de 36 anos. O homem ainda mostrou aos militares, em um outro cômodo, mais partes da plantação. No freezer da residência também foram encontrados potes com mais pedaços da planta, separadas para o processo de secagem. Em um dos banheiros de uma lanchonete desativada, que fica no mesmo terreno, os militares encontraram uma arma. Ronan disse que cultiva maconha há seis meses para consumo próprio. Poxa, você vai fumar isso tudo? Misericórdia. Sai daí, corre para o hospital, viu? E o tamanho dos pés de maconha. Sabe o que eu fico pensando? Esse rapaz aí tem 36 anos, a mesma idade que eu tenho. Temos força para trabalhar, para correr atrás de um emprego digno, né? E está plantando maconha. Acabou preso. Olha a situação que a pessoa chega tão jovem, já vai ter na ficha criminal dele, plantando pé de maconha em casa. E ainda mais, pé de maconha desse tamanho. Agora é difícil acreditar, olha, é possível que alguém caiu nessa lorota de que toda essa maconha seria para consumo próprio. Esse a gente pode dizer então que é um maconheiro dos grandes. Olha o tamanho desse pé de maconha. Isso aí deve ter de três a quatro metros, com certeza. Além disso, além desses dois pés gigantes, olha a grande quantidade de maconha apreendida dentro da casa desse jovem. Então, pelo amor de Deus, vai contar outra história. Inventa outra coisa. Fala que é para medicinal, fala que não sabia que é maconha, agora falar que tudo era para consumo próprio. Pelo amor de Deus, isso aqui não é conto de história infantil, não. Pelo amor de Deus. E olha, eu vou para um rápido intervalo e volto já já para mostrar que um patrimônio dos mineiros ganhou um documentário. a bela Pampulha na nossa capital. Eu volto já já e conto toda essa história. Fica comigo. E aí, lugarzinho bom chamado Pampulha, lá em Belo Horizonte, uai. E aí, lugar bom. Pessoal, eu vou beber uma água, vocês vêm comigo, não tem importância não, tá? Está no intervalo na TV, vocês são de casa. Pronto, pronto. Vocês são de casa, não tem problema não. Olha só, deixa eu mandar um beijo muito grande. Dona Vera, seu Geraldo, papai e mamãe. Beijo para vocês lá em Divinópolis. Beijo também para todo mundo aqui de Varginha, Pouso Alegre, Pós. Eu estou vendo aqui inúmeras cidades, Eloy Mendes, Lavras, Três Corações, Três Pontas, São Tomé das Letras, Lambari, Caxambu, Cambuquira e por aí vai. Aqui a gente vai de extrema a Santo Antônio do Amparo, lá de Cruzeiro, lá em São Paulo, chegando lá e passa quatro até Poços de Caldas. Portanto, a todos vocês, meu sempre, muito obrigado. Vamos voltar no intervalo, bora lá. Estamos de volta no Jornal da Sete, edição de sábado. Deixa eu te fazer um convite. Você sabia que dá para acompanhar a programação aqui da TV Alterosa Sul de Minas? Nossos jornais, o Café com TV, também pela internet. Está aqui, TV Alterosa Sul de Minas. Acessa lá nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Twitter. Estamos 100% conectados para ficar sempre aí pertinho de você, viu? Então, quando a gente não está aqui, estamos nas redes sociais e você é sempre muito bem-vindo. Olha, um patrimônio dos mineiros ganhou um documentário. A Pampulha, em Belo Horizonte, reúne paisagens de tirar o fôlego. Dá uma olhada. Impossível não se encantar por um dos cartões postais mais bonitos e importantes do país. A Lagoa da Pampulha impressiona. Atrai turistas o ano inteiro. Muito bacana, muita coisa legal. Transmite uma paz, assim, é tão bom. A Lagoa da Pampulha é só um dos elementos de todo um complexo arquitetônico, cultural e histórico. E é isso que o documentário Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade, vai retratar. E o ponto de início de todo esse trabalho começa aqui, em um dos cartões postais e arquitetônicos de Oscar Niemeyer. A gente viu que os prédios são importantes, mas que depois foi vindo um acervo, como a Casa de J.K., o Mineirão, o Mineirinho, o Zoológico. Muita coisa legal veio aí a reboque dessas obras importantes. Foram dois anos de preparação para construir o documentário de 60 minutos. Diversas fontes complementaram as cenas com depoimentos importantes. O documentário também chama a atenção da população e dos órgãos públicos para a preservação do local. Ele tem, principalmente na parte ambiental, que mostrar que todo mundo tem que proteger. A Lagoa é o que a gente faz com a sua orla, com o seu entorno. É preciso conhecer para preservar. Exatamente, que iniciativa legal. E você, que não conhece Belo Horizonte, que não conhece o Complexo da Pampulha, a igrejinha. Olha que lugar lindo, aconchegante, gostoso. Eu estava lá mês passado, passei ali para tirar uma foto, claro, né? Como um bom turista, tem que ir lá tirar uma foto. Agora, vendo essas imagens ao mesmo tempo que a gente fica tão feliz, a gente fica muito triste. Porque precisa, sim, o poder público cuidar do nosso patrimônio. A gente não pode esquecer a nossa história. Essa igreja foi construída pelo Oscar Niemeyer. Olha a importância que ele tem no cenário da arquitetura mundial. E deixou essa bela obra para nós mineiros. Com certeza, essa é uma das belas paisagens, um dos grandes pontos turísticos do mundo. Eu não tenho dúvida disso, viu? E que bom que isso vai ficar guardado para todas as gerações, né? Os documentários estão aí, estão nas plataformas digitais, estão na televisão. O documentário serve para isso. Ele retrata a história, mostra o presente e mostra também o que nós devemos fazer para preservar para o futuro. Não adianta só olhar para trás. Tem que olhar para trás, ver o hoje e já pensar no amanhã que as nossas crianças vão poder desfrutar de tudo isso. Se esse patrimônio histórico, se essa belezura toda não for cuidada. Se os nossos governantes não se preocuparem em trazer o zelo e todo o carinho para aquele local. Que bacana. Visite também Belo Horizonte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E olha, vamos trazer agora o resumo de notícias, dos fatos que foram destaques aqui no jornalismo da TV Alterosa nessa semana. Tem flagrante de acidente, chuva de granizo e até tentativa de furto em banco na cidade de Guaxupé. Olha só. De acordo com informações dos policiais, havia um estranho dentro do prédio que fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no centro de Guaxupé. Ainda de acordo com informações da polícia, uma das janelas que dá acesso à sala dos agentes estava arrombada. Os policiais ainda informaram que três revólveres e munições foram levados dessa sala após um dos cofres ser arrombado. Segundo a polícia militar, quatro mulheres com idades entre 15 e 35 anos se envolveram em uma briga em um bar na Avenida Doutor Feliciano Vieira, em Machado. Ainda segundo a polícia, uma das envolvidas estava com uma faca. A mulher de 88 anos atravessa a rua e é atingida por um carro. O corpo de bombeiros foi acionado e fez os primeiros atendimentos à idosa, que foi encaminhada pelo SAMU para o hospital da cidade de Boa Esperança. Ainda segundo os militares, o socorro foi rápido, porque o condutor parou no local e prestou socorro à vítima. A chuva acompanhada de ventos fortes e granizo causou estragos na zona rural de Nova Resende. Imagens registraram plantações cobertas pelo gelo. Nos vídeos dá para notar a intensidade das pedras caindo no solo. Segundo os moradores, o temporal foi rápido e durou cerca de 40 minutos, mas foi tempo suficiente para acumular as pedras de gelo na zona rural. Moradores informaram que as plantações de café na região foram as mais atingidas. Olha esse pio aqui. O que é isso? A moradora do condomínio Península do Sol, em São José da Barra, mostra o Lago de Furnas agitado, se confundindo com ondas do mar. A mulher usou a expressão Mar de Minas para descrever a cena. Gente, esse é o mar de Minas, aqui no Península do Sol. O vento forte, olha as ondas que estão fazendo rir. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram o momento em que um homem, aparentando ser jovem, chega bem tranquilo na loja de conveniência de um poço de combustíveis em Poços de Caudes. Ele abre a porta e entra no estabelecimento. Por outro ângulo da imagem, ele aparece conversando com a funcionária e aponta o dedo para o caixa. Ele gesticula com a mão e a cabeça. Na sequência, a mulher abre a gaveta do caixa e pega o dinheiro. Ela entrega uma quantia para o suspeito. Ele fala algo com ela e devolve o dinheiro. Mas o homem aponta novamente para o caixa. E a mulher entrega mais dinheiro. Ele continua conversando com a funcionária e vai em direção à porta. O homem guarda as notas roubadas e sai como se nada tivesse acontecido. Está aí uma semana retratada em notícias aqui na tela da TV Alterosa. A gente está terminando essa semana, se preparando para uma nova semana. E quem sabe, na semana que vem a gente traga também que a nossa semana foi marcada por coisas boas. Claro que teve coisas boas, com certeza. Mas as notícias, infelizmente, na grande maioria, são coisas que acabam mexendo com o nosso dia a dia. São notícias policiais. Foi uma semana marcada por fortes chuvas. Na última quinta-feira, temporal, atingiu a cidade de Varginha e tantos outros municípios. Nova Resende foi atingida por uma chuva de granizo. Olha os ventos, a força da natureza. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Parece que a gente está às margens ali de um mar. Mas não. É o Lago de Furnas. Esse é o vento forte que atingiu a região. Tantas outras notícias criminosos agindo no sul de Minas, sem medo das consequências. Nesse caso aí, o homem disse para a polícia que roubou para poder comprar droga e usou todo o dinheiro para comprar crack. Infelizmente, viu? O que é, Daniel? Não consegui entender o que você disse aqui. Ah, já está na hora de ir embora? Então vamos embora. Está na hora de ir embora. O Daniel falou que o sabadão acabou. Vamos embora. Vamos embora descansar. Obrigado a você de casa, então, pela companhia, pela audiência. Obrigado por essa semana incrível. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo domingo e até lá. Um ótimo domingo e até lá. Um ótimo domingo e até lá. Um ótimo domingo e até lá.